Pedro é usado por Deus para escrever a judeus que viviam na condição de forasteiros da dispersão. Para que você entenda isso melhor, eu quero te convidar a ler o capítulo 1º dessa primeira carta de Pedro, o verso 1º. O primeiro versículo da carta nos diz assim, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo aos eleitos que são forasteiros da dispersão no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitinha. Nós encontramos uma referência preciosa para entendermos quem são aqueles a quem Pedro da parte de Deus se dirige. É gente que foi obrigada a deixar a judéia sob perseguição, sob risco de morte, vendo os seus bens tomados e a opressão político-social crescente, deixaram a sua terra e saíram para uma região que aqui é representada por cinco localidades muito próximas. Em 1ª de Pedro 1, no verso 6, Pedro diz, Embora no presente, por breve tempo, se necessário sejais contristados por várias provações, deixaram a sua terra natal porque não encontravam ali segurança. E agora, na terra estranha, estavam inseguros da mesma forma. No verso 17, Pedro diz, Sim, vocais, 1ª de Pedro 1, 17, Aquele que como pai, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Essas pessoas, irmãos, estão sendo desafiados por Pedro a não diminuírem os seus critérios para o procedimento em sociedade. A não fazerem da vida um vale-tudo porque eles eram perseguidos, caluniados, maltratados. E olha que os gentios não caluniavam num nível leve esses que eram forasteiros, esses que estavam em terra estranha. Eram considerados canibais. Por quê? Simplesmente porque diziam que comiam pão e bebiam vinho, símbolos do corpo de Cristo que fora por eles sacrificado e do sangue que fora derramado no Calvário. Alguns eram chamados de antissociais porque, claro, os cristãos não participavam dos ajuntamentos pagãos em que práticas sexuais impuras eram praticadas livremente, a idolatria era celebrada sem restrições e havia uma exacerbação no apego a coisas como comida, bebida e recursos financeiros. Outros cristãos eram considerados subversivos porque diziam que eram leais a Cristo Jesus acima de qualquer outro nome. Era gente vivendo em aberto. Então Pedro da parte de Deus diz, vocês não são apenas forasteiros porque estão num outro espaço geográfico que não a terra natal. Vocês são forasteiros porque vocês pertencem a um outro reino. Porque vocês estão de passagem aqui nesse reino terreno dos homens. Porque vocês voltarão para o lar de vocês muito em breve. Pedro então diz àqueles crentes, lembrem-se que vocês estão numa terra estranha. São forasteiros e peregrinos. Mas vocês têm uma cidadania celestial. São santos no Senhor. Vejam o verso 9, quando no capítulo 2, verso 9, Pedro diz, vocês são uma raça eleita. Vocês são um sacerdócio real. Vocês são uma nação que não deve ser lembrada pelos aspectos étnico-político-sociais. Mas porque vocês são santos, povo de propriedade exclusiva de Deus. Vocês não têm dupla cidadania, o céu e a terra. Vocês são cidadãos do céu. Na terra são apenas peregrinos. E porque vocês estão aí, não sem propósito. Para que vocês proclamem as virtudes daquele que é o Senhor do reino eterno de vocês. Aquele que chamou vocês das trevas desse mundo para a maravilhosa luz. Vejam o versículo posterior, o verso 10. Vós, sim, que antes não eras povo de Deus, mas agora, convertidos a Cristo, justificados por Ele, sois povo de Deus. Que no passado não tinhas alcançado misericórdia, portanto não podiam ser aproximados do Senhor que é santo. Mas agora alcançastes misericórdia. Irmãos, o que Pedro está dizendo é, o cristão, ao envolver-se com os negócios desta vida, deve discernir aquilo que é do Senhor e aquilo que não é aprovado pelo Senhor. E o que é discernir? Eu encontro, pelo menos, irmãos, três sinônimos preciosos para discernir. Discernir é separar. Separar aquilo que é bom daquilo que é ruim. Aquilo que é santo daquilo que é pecaminoso. Aquilo que é aceitável daquilo que é reprovável. Aquilo que é de bom fruto daquilo que traz fruto apodrecido. Aquilo que contempla a aprovação de Deus e aquilo que contempla a ira de Deus. É preciso lembrar que discernimento é o mesmo que julgar. À luz da nossa fé em Jesus Cristo. Julgamos que podemos fazer algo ou não. Que devemos dizer algo ou não. Que devemos aprovar algo ou não. Outro sinônimo é avaliar. Em tudo devemos discernir a vontade de Deus. O que podemos e o que não devemos fazer. Onde podemos e onde não devemos estar. Deve transformar-se no hábito da sua vida. Discernir todas as coisas. E como faremos para discernir a vontade de Deus? Se nós somos tentados pelo mundo. E o mundo tantas vezes nos engana com a sua propaganda. Porque somos assaltados pela carne. Que com os seus impulsos quer nos fazer acreditar. Que precisamos daquilo que na verdade não é o que Deus tem reservado para nós. Se temos que lidar com o diabo. Que nos tenta a querer. A desejar aquilo que Deus não aprova. Meus irmãos, eu quero nessa noite responder biblicamente. O que a palavra de Deus apresenta como decisões de alguém que pode discernir bem as coisas à sua volta. Pode avaliar. Pode julgar. Pode separar aquilo que convém e aquilo que não convém ao cristão. Você quer discernir bem todas as coisas? Em primeiríssimo lugar, busque sabedoria em Deus. Olhe para a palavra de Deus. Primeira de Pedro 2, no verso 12, na parte A. Pedro diz, mantenham exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Existe um procedimento que não é o procedimento dos gentios. Existe um estilo de vida que não é aquele que os gentios valorizam. Ora, irmãos, sabedoria é a capacidade de escolher aquilo que Deus escolhe. É a capacidade de optar por aquilo que o Senhor nos apresenta como melhor. Se você não tem sabedoria, peça a Deus. Tiago escrevendo a sua epístola no capítulo 1, verso 5 diz, se alguém não tem sabedoria, peça a Deus. Se alguém se sente incapaz de tomar boas decisões, de fazer escolhas excelentes, de agir corretamente, Tiago 1, verso 5, peça a Deus, porque a Deus nós pedimos aquilo que Ele está preparado para dar com liberalidade. Peça a Deus que a todos dá liberalmente. Será dado a quem pede. Deus dará sem economia. Em Mateus, no capítulo 5, no verso 16, encontramos as palavras do Senhor Jesus Cristo nos dizendo assim. Brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, aquilo que vocês são capazes de fazer agora como filhos de Deus, e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus dizendo, aquilo que eles receberam desse Pai é digno de glória e de louvor. Nós estamos vivendo entre gentios irmãos. E por isso devemos pedir a Deus que nos dê sabedoria para que o nosso testemunho, nesse contexto de um mundo mau, seja um testemunho impactante para quem não conhece o Senhor. Lembro-me que, há muitos anos, eu e minha esposa, em uma outra cidade, estávamos, depois de um culto de domingo à noite, jantando num restaurante, um moço chegou, e ele tinha muitos CDs e DVDs à venda. E ele, por alguma razão, percebeu que nós éramos crentes evangélicos. Talvez pelos trajes ou pela conversa, e ele disse assim, a paz do Senhor, irmãos. E eu prontamente respondi, a paz do Senhor. Então ele disse assim, eu tenho aqui muita bênção para oferecer a vocês. Muitos CDs e muitos DVDs pirateados, irmãos, falsificados. Meus irmãos, não é aceitável que um crente em Jesus se aproprie do trabalho de outrem. E a palavra de Deus diz isso com clareza. É pecado se apropriar do trabalho de alguém sem pagar por esse trabalho. Não é correto que alguém, irmãos, cometa um crime justificando que ele está disseminando a palavra de Deus e oferecendo conteúdo cristão. Nós não compramos. E ficou ali para mim a reflexão de que crentes precisam buscar a sabedoria da parte de Deus. Imaginemos que um cantor evangélico estivesse ali sentado e visse aquela pessoa chegando com um CD falsificado dele. Meus irmãos, isso traria tristeza, indignação, revolta. Não houve sabedoria de quem, buscando o sustento diário, buscou sustento por meios ilícitos. Busquemos sabedoria da parte de Deus. No encerramento do livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 28, nós encontramos o relato de que Paulo estava preso em Roma e era possível, acompanhado de um soldado, permanecer em prisão domiciliar. E Paulo, então, recebeu muita gente durante dois anos estando preso em sua própria casa ali em Roma. Diz a palavra de Deus que as pessoas que procuravam Paulo queriam saber da fé dos cristãos. Atos 28, 22. Muitos que não conheciam Paulo disseram assim, gostaríamos de ouvir o que pensas, porque, na verdade, é corrente a respeito desta seita que por toda parte é ela impugnada. Vale a pena ler tudo aquilo que Paulo diz com firmeza. Paulo recebeu sabedoria da parte de Deus para dizer o que fazemos e o que pregamos está em concordância com a palavra de Deus. Ele buscou sabedoria em Deus. Busque sabedoria em Deus e você exercitará muito bem o discernimento que da parte de Deus você pode ter. Em segundo lugar, meu irmão, quer discernir o que vem de Deus e o que não vem? Ore. Ore pedindo a Deus discernimento. Vamos voltar a Pedro. Primeira de Pedro, 2, 11. E veja quando Pedro diz, irmãos, vocês são peregrinos e forasteiros. Todos estão enxergando vocês. Cuidado! Se abstenham daquilo que é escandaloso, as paixões da carne que fazem guerra contra a alma. Ora, o que é guerra, irmãos? Nós estamos sendo atacados na alma. A carne está tentando nos destruir. Pedro, ao falar dessa guerra, nos faz lembrar de uma outra guerra que nós temos travado. A batalha em oração. Aliás, o Ministério de Oração dessa igreja costuma dizer que estamos em guerra e a nossa arma é a oração. Ore pedindo a Deus que pelo Espírito Santo ilumine a sua consciência para que você, com sabedoria, reconheça o que é a vontade de Deus. e tenha todo o poder para praticar a vontade de Deus. Creia, meu irmão, Deus dirige o crente pelo seu agente interior, que é o Espírito Santo. Ore pedindo a Deus que te dê discernimento pelo Espírito Santo e o Espírito Santo te iluminará. Veja João 14, versos 16 e 17. E eu quero trazer uma sequência desta teologia magnífica dada por Deus a João. João 14, versos 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, diz Jesus, e o Pai vos dará outro Consolador. Vejam Deus trino, o Filho que é mediador, rogando ao Pai Criador que dê o Espírito Consolador a fim de que sempre esteja convosco. o Espírito da verdade. O Espírito, irmãos, que faz com que vocês compreendam o que é bom. O Espírito que ilumina, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Por que falta sabedoria ao mundo? Porque o mundo não tem o Espírito da verdade. Não pode receber porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. João capítulo 15, versos 26 e 27. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. De novo, o Deus trino se apresentando, o Filho dizendo, eu irei, voltarei ao Pai Celestial, mas o Espírito que procede do Pai, o meu Espírito, dará testemunho de mim. Verso 27, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. João, verso 7, verso 8, do capítulo 16. João 16, 7, 8, mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Meus irmãos, em reuniões públicas, sejam elas culturais, políticas, educacionais, estejamos em oração, pedindo a Deus que nos dê sabedoria para que nos posicionemos sempre ao lado de Deus. Volte a 1ª de Pedro, capítulo 1, verso 15. Segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Tenham discernimento do Espírito Santo para que vocês sempre escolham fazer aquilo que Deus aprova. 1ª aos Tessalonicenses, já no encerramento da carta, 1ª, capítulo 5, versos 21 e 22, nos dizem assim. 1ª aos Tessalonicenses 5, 21, julgai todas as coisas. está dizendo para discernirmos todas as coisas, retendo o que é bom e abstendo-nos de toda forma de mal. Isso é discernimento. Aprove o que é bom e se afaste daquilo que é mal. Meus irmãos, devemos orar pedindo a Deus discernimento. há muitos anos eu estava preparando uma turma para o batismo e eu estava falando àqueles novos crentes e em meus novos crentes estava Renata, uma jovem nova convertida, sendo preparada para o batismo. E eu disse para aquela turma sobre a necessidade de cuidarmos do nosso testemunho, do nosso procedimento. Então eu disse assim, irmãos, naquela época, irmãos, em que ainda pagávamos contas em bancos, em caixas eletrônicos, em agências dos bancos públicos, eu disse, irmãos, olha, sempre que eu preciso pagar contas de energia elétrica, água, telefone, numa agência da Caixa Federal que serve também de lotérica, eu costumo sair com as contas nas mãos. porque eu sou conhecido como pastor da mais antiga igreja evangélica da cidade. Eu era pastor em Divinópolis, pastor de uma igreja centenária. Então é importante que as pessoas saibam que o pastor não está participando de jogo de aposta. Aliás, eu nunca apostei, e é verdade, irmãos, eu nunca apostei um centavo, eu creio na graça de Deus e no sol do meu rosto. Mas aí a Renata disse, pastor, se eu te visse saindo de uma lotérica, mesmo com as contas na mão, eu ficaria escandalizada. Quando a Renata acabou de dizer isso, eu disse, pois bem, minha irmã, aconteça o que acontecer, mesmo que eu tenha que pegar filas grandes em uma outra agência bancária, a partir de hoje nunca mais entrarei para pagar contas numa instituição bancária que é também lotérica. Talvez o irmão Paulo Cansado tenha se entristecido porque ele é funcionário da Caixa Federal, mas nunca mais entrei por esse motivo. Por esse motivo, não. Nunca mais. Irmãos, meses depois, eu passei a utilizar recursos digitais, aplicativo de banco, graças a Deus nunca mais precisei entrar. Eu estou usando esse exemplo para dizer aos irmãos que é preciso orar pedindo a Deus discernimento porque o nosso procedimento pode fazer com que outros errem o caminho. Irmãos, imaginem uma grande siderúrgica com mais de mil funcionários entristecida, abatida, porque um funcionário do alto forno da siderúrgica morreu. Caiu num forno, morreu. Não há possibilidade de ter restos mortais para sepultar. Então, o diretor daquela unidade convida o pastor da mesma igreja batista mencionada agora há pouco, a mais antiga igreja evangélica da cidade, para participar de uma reunião ecumênica para acalmar as pessoas nessa siderúrgica. Não é fácil dizer ao outro eu não participo de reuniões ecumênicas, mas eu precisei dizer, porque meus irmãos, imediatamente, muita gente que ali estaria concluiria que nós os evangélicos temos uma ideia fluida de quem é Deus. respeito absolutamente o líder espírita, mas eu morrerei discordando dele, da ideia que ele tem sobre divindade. Ele não crê na existência de um Deus criador e de um Jesus Cristo redentor. Continuarei respeitando o sacerdote católico, mas nós não concordaremos numa questão decisiva da fé. Ele crê que Jesus não é suficiente para salvar, precisa do auxílio de Maria, eu creio que só Jesus salva. Então, o que eu disse? Eu posso sim falar em qualquer dia e qualquer horário, mas eu não posso participar de uma reunião ecumênica. E sabe qual foi o resultado disso? A unidade da Gerdau, uma das maiores siderúrgicas do país, mudou a programação, agrupou todos os que eram ecumênicos num dia e colocaram o pastor da Igreja Batista e o pastor da Igreja Assembleia de Deus no outro dia. Irmãos, o mesmo público foi alcançado, a palavra foi pregada, pessoas passaram a frequentar a igreja que eu liderava depois disso. Eu estou aconselhando você pela palavra de Deus. Há uma guerra e nós precisamos orar para que Deus nos dê a capacidade de discernir o que é bom e o que é ruim. Em terceiro lugar, sempre obedeça a orientação bíblica. Eu quero dizer a você de modo contundente, se em algum dia eu não for capaz de te provar pela palavra de Deus aberta que aquilo que eu estou pregando é a vontade de Deus, não me obedeça. Obedeça a palavra de Deus. Sempre escolha a verdade bíblica. A palavra de Deus é a verdade que santifica. O homem do nosso tempo odeia a ideia de absolutos, a ideia de verdade, mas a verdade existe, irmãos. Jesus Cristo é a verdade, nos revela a verdade em sua palavra que é verdadeira. Então, meus irmãos, todo e qualquer pregador que não pode, com a Bíblia aberta, fundamentar claramente a sua pregação não é digno de crédito. Fique com a palavra de Deus e abandone o pregador que abandonou as escrituras. Você quer discernir a vontade de Deus? Obedeça fielmente a orientação bíblica. É claro que você precisa estudar cuidadosamente a Bíblia. Porque tem muita teologia por aí que é terrorologia. É um terror, irmãos. É heresia. Por exemplo, a famigerada teologia da prosperidade é propaganda do inferno para desviar gente, para gerar a multidão de desigrejados que temos no Brasil. A maior contribuição do neopentecostalismo ao cenário evangélico brasileiro é produzir gente decepcionada, ferida, magoada, abusada no campo religioso. Então, irmãos, eu estou falando de estudo cuidadoso, frequentar escola bíblica, ler bons autores bíblicos, ouvir bons pregadores, ler o texto bíblico, insistentemente comparar um texto bíblico com outro, porque um dos grandes princípios da interpretação bíblica é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Não há um livro que possa dizer que foi escrito num prazo de 1700 anos por aproximadamente 40 autores e que tem a unidade impressionante que a Bíblia tem. Essa é a supervisão do Espírito Santo sobre aqueles que escreveram. Creia de todo coração que a Bíblia é a verdade, que em tudo que ela fala não há falha, que a palavra de Deus não erra e mais ainda, que ela é suficiente. Você pode escolher apegar-se à revelação de Deus ou às revelações dos homens que produzem muitos decepcionados também. Agora, se você anseia por novas revelações, eu te aconselho a cumprir toda a revelação da palavra de Deus. Aí, depois de cumprir tudo que está aqui, aí, você procura outras. Mas, meu irmão, contente-se com aquilo que Deus nos dá, que é a palavra dEle. Pedro está dizendo, em 1 Pedro 2, 11, parte A, exorto-vos. Eu tenho algo a dizer a vocês, irmãos. Eu chamo vocês a que entendam, vocês estão vivendo aí nesse lugar, mas vocês não são desse lugar. No verso 12, Pedro continua dizendo, naquilo que falam mal contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação, no dia em que Deus julgará a humanidade, que eles possam reconhecer, mesmo que seja no dia final, que vocês não são malfeitores, porque vocês obedeceram àquele que vos revela a verdade. A palavra de Deus é norma para as nossas vidas. Devemos aceitá-la com gratidão a Deus que a concebeu e devemos observá-la com firmeza. ao ouvirem os apóstolos daqueles que os surraram, que eles não deveriam pregar no nome de Jesus. Pedro e os demais apóstolos em Atos 5, 29, disse antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Quer discernir a vontade de Deus? Obedeça a orientação bíblica. certo jovem crente se preparava para viajar com alguns amigos e quando o amigo dono do carro chegou na casa daquele amigo crente perguntou ao seu amigo crente você já arrumou as coisas? Está tudo pronto? E aquele jovem crente disse olha está quase tudo pronto. Só está faltando pôr mais umas coisinhas na mala. Está faltando colocar um mapa uma lâmpada uma bússola um espelho alguns livros de poesia algumas biografias uma coletânea de cartas antigas um livro de cânticos um livro de histórias um prumo um martelo uma espada um capacete e o amigo apavorado disse para não tem lugar para tudo isso e aí aquele amigo crente disse fique tranquilo está tudo aqui mostrou a Bíblia tudo isso está aqui dentro quer discernir a vontade de Deus meu irmão peça a Deus que te dê sabedoria clame pela iluminação do Espírito Santo abra a Bíblia e obedeça a palavra de Deus e finalmente siga os passos de líderes comprometidos com Deus é Pedro o apóstolo transformado pelo Senhor dizendo irmãos eu conheço a perseguição eu sei dos apertos de vocês eu quero encorajá-los a discernirem a vontade de Deus em meio aos gentios a provarem aquilo que é santo e a reprovarem aquilo que é indigno do nome de cristão Pedro está dizendo olhem para quem olha para Cristo seja discípulo de quem é discípulo de Cristo não tenha receio meu irmão de perguntar a líderes que têm andado com Deus o que eles pensam de certas questões não tenham dificuldade em apresentar dúvidas e ouvir o que eles têm a dizer mesmo que eles sejam minoria não tenha receio de indagar o pastor Jonaí ao final de um dos cultos homem de Deus obreiro aprovado não tenha dificuldade em consultar o pastor Arlécio homem de caráter aprovado homem fiel ao Senhor homem reto Deus nos tem dado sim eu citei apenas dois pastores mas poderia citar muita gente aqui nessa igreja a quem nós podemos e devemos consultar para discernir a vontade de Deus você não está acorrentado por uma lei de crente já ouviu isso fulano passou para a lei de crente quem já ouviu isso irmãos quanto já ouvimos isso irmãos nós estamos livres onde o espírito do Senhor está e a liberdade foi para a liberdade que Cristo nos libertou nós estamos livres para obedecer a Deus porque o incrédulo é escravo do pecado nós estamos livres para discernir aquilo que é bom e agradável para cumprir a vontade de Deus exercite-se nisso fazendo disto um hábito o hábito é Senhor me dê sabedoria eu oro por discernimento Senhor me permita enxergar na tua palavra tua vontade e me permita olhar para a gente que olha para o Senhor ah meus irmãos aqui está uma série de balizas para que possamos discernir muito bem o que devemos e o que não devemos fazer o que podemos e o que não devemos ouvir lugares que podemos e lugares que não devemos frequentar você pode sim discernir porque o Espírito Santo habita você vamos orar o que não devemos ao que devemos derап dites o que é ou ou